Três vezes. Por isso eu sou horrível. Ah, três vezes. Nossa! Não sei como. Que? Não sei como passou isso. Onde estás? Nossa, péssima! É horrível. É horrível. Já estou me olhando até agora. Não! Horível! Eu te escuto. Temos que... Como se diz? Por que você deu os autocliques? Ah, já vai. Só vai ser isso três vezes. De uma pausa. Ah, pensei que é a Bia. Que coisa horrível. Estou te querendo. Estou te querendo. Vai ganhar esta. Oh, não. Ai, ai, ai. A pior arma de todas. Onde estás? Finalmente. Ai, aonde? 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 Não. M... Não. Ai, meu corpo. Meu corpo está tirando. Uh, nice. Mas agora você já sabe de onde estou Eu acho Sim, sim Eu acho que foi a primeira vez que eu jogo com isso Ou jogava quando eu comecei a... Quando eu comecei a jogar Sim, com minha filha Sim, mas quando... Em que ano? Em que ano você começou a jogar? Não me lembro... Acho que em 2019 Eu comecei em 2020 Mas em vez de comprar... Em vez de comprarme o Winter Pack Eu comprei... A de ouro Me arrepiento tanto Eu poderia comprar... Você poderia ter comprado em... Ah, em 2020 Mas... 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 Eu... Eu... Eu gostaria de ter o Royal Pack Eu... Eu... Como... A Royal Deagle Eu acho tão bonita... Ah... A Royal... Ah... O Royal... A... Eu... Eu quero muito essas armas... Sim, mas eram caras. Mas não estão vendendo agora. Não. É muito triste que não vendem. E nunca vão vender mais. Ah, não. Não me diga isso. Sim, acho que... Mas isso não, Gabi. Não me digas. Acho que... Alguno de os developers Dijo que... Como eram armas tão raras Que não as iam voltar a vender. Talvez o Winter Pack, sim. Mas essas não. Ah, não diga isso. Igual que... Flamingo. Como são tão raras Que não as iam voltar a vender. Não diga isso. Flamingo não me importa. Flamingo, mas... A mim sim. Ah, sim. Não diga isso. Flamingo não me importa. Não diga isso porque Flamingo não está mais aparecendo no catálogo. Não sei como dizer isso. Mas Royal está aqui. Ah... Onde você está? Estou gostando dessa aqui, hein? Oh, essa está ali. Ui, esse salto, Anitta. Então, não sei como... Não sei como... Meu Deus. Você quase voa. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu não vou fazer mais sonido. Como não? Ah, tenho que... Ah, aí sim. Ui! Vem aqui. 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 Tô ouvindo. Como não? Ai, ai, por fim, tio meu Por quê? Cala, onde está? Meu peito Não, Anitta Crees que ainda estou ali? Não Como não te marquei? Ai, não sei mirar com essa arma Ai, vai, mano Como sabe que estou aqui? Como sabias que estava abaixo? Cala, é bom Era desesperar Porque... Onde estás? Ai, eu vejo Como me ve? Não tenho cabeça Ai Se ve a arma Se ve a arma Se ve a arma Kalebe Ui, o que passou? Passou? Ele marcou Vai subir para jogar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não, 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 não Não, não, não Não acredito Não Você me marcou várias vezes Ok, tenho que esconder a arma Ui Eu acho que já me viu Sei que você se escondeu Ah, Kalebe Corre, 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 corre Não Já íbamos empatados Kassi, Kassi Ah, agora tem a sinta marquinha Venga, Kalebe, venga Não, não, não Que arma muito boa Horrible É horrible o lado de eu Por isso me gusta jogar com ele Não, não Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ustê, vá, vá Cuidate Onde está Saltando Podes machucar Você pode machucar Não, por lo menos Ai, Deus No Ai, Deus Mio Es que No Solo se ve el arma Saltando Lo vas a vender mi vida Ai, ai, ai Yo solo disparo a lo loco Fácila mesmo Mesmo punto No Solo para ver donde estava Você sempre ganha Você sempre ganha Quando está lejos Eu não sei Venga, venga cá No meu peço Não la veo Não la veo Não la veo Não, eu não devo estar esperando Não Não, não Não, Caleb Eu vi isso Não, não, não Diga que está 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 A ver Não pode me ver Não é possível Não era possível me ver Não Não É muito difícil Você disse que Ah, ok Ah, então Tengo Que acercar minha cara A minha câmera Para ver Como não? A Caleb Ai, Deus Dios Mio Que está Estava Haciendo Estava Mirando Por donde Salías Não Não Puedes ver Mian Nuevamente No Ok, então Venga Acerca Não Ai, não Espere Sim Uff 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 Uma vez E já Me marcou Por onde Vai chegar Por aqui A mim Siempre me espanta Por aqui Não Não, por favor Não, por favor Não, Anitta, não Você vai me marcar Porque sempre me marca cá Com esta Ai, não vou vencer Não vou vencer Ai, Deus meu, por favor Por favor Ai, Deus meu Deus meu, uma mão Não, eu não Me vou esconder melhor Deus meu Ai, Deus Casi se me sale o coração